Alterações significativas no programa de vendedores indicados da Shopping. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Gontijo e eu trabalho com e-commerce desde 2004. Aí já se vão 18 anos vencendo desafios diários no e-commerce. E hoje eu crio conteúdo aqui no YouTube falando sobre tudo o que envolve o universo do e-commerce, todos os marketplaces, falo de lojas virtuais, técnicas de venda, R&P, enfim, tudo o que você precisa saber para ter um e-commerce de sucesso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixe de inscrever aqui no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Recomendo também que você me siga lá no Instagram. O Instagram tem criado conteúdo bem diferenciado do aqui do YouTube, está bem bacana. Eu tenho uma interação muito maior com vocês, abro caixinha de perguntas, então está bem legal. Não deixem de me seguir lá. Então voltando aqui ao tema deste vídeo, nós vamos falar sobre todas essas mudanças. Elas vão entrar em vigor no dia, deixa eu ver minha colinha aqui, 7 de fevereiro. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui dia 14 de janeiro. Então dá bastante tempo de você se adaptar. Vai ficar bem mais apertado para que você consiga se tornar um vendedor verificado. E na minha opinião isso é uma coisa boa. Porque quanto mais difícil for, quem conseguir ficar, quem trabalhar direito e quem trabalha direito vai ser um vendedor indicado, vai conseguir se diferenciar bem mais dos concorrentes e fatalmente vender mais. Aqui com certeza, depois que iniciou esses vendedores indicados e que a gente entrou no sistema, as nossas vendas melhoraram bastante. Então para a gente tem sido muito legal. E como eu falei, as mudanças vão ficar bem mais apertado. Mas eu acho, na minha opinião, que vai ser para o bem. E vai ser uma chance de premiar quem realmente trabalha melhor. Então nós vamos descer para o computador que eu vou mostrar tudo o que vai mudar em detalhes para vocês. Roda a vinhetinha. Então galera, estamos aqui na notificação da Shopee. Eu vou mostrar para vocês como é hoje e como vai ser. Nós vamos fazer essa comparação, tá? Então a partir de 7 de fevereiro, a principal mudança aí, o processo de entrada e saída do programa será semanal, tá? Então enquanto hoje é mensal, ele vai ser semanal. A cada semana você tem que cumprir. Se você não cumprir, na segunda-feira você sai do programa. Se você cumprir na outra semana, você volta na próxima segunda. Basicamente funciona assim, tá? Vendedores que não respeitam os requisitos serão automaticamente removidos na segunda-feira. É o seguinte, galera, é removido do programa de vendedores indicados, tá? Não é removido da plataforma. Teve uma galera que já me mandou mensagem desesperada. Ah, se eu não cumprir, eles vão me excluir do Shopee. Não, não é isso. Você vai sair só do programa, tá? Quais são os benefícios de estar no programa? O primeiro é o Shopee Antecipa, onde você pode antecipar a parte dos seus pagamentos, né? Então receber mais rápido, sem uma cobrança de taxa. Você recebe um selo exclusivo de indicado. Isso faz bastante diferença, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, na prática, como que funciona. Eu vou procurar aqui um produto que eu vendo aqui. Vamos pôr aqui lixadeira. Aqui, lembrando que o meu talvez apareça informações que o seu não apareça no seu Shopee. É porque eu tenho um sisteminha aqui que chama Shope Plus, que ele dá várias informações a mais, tá? Vou até deixar aí na descrição o vídeo que eu explico melhor. A gente tem até o cupom de desconto. Então eu recomendo que o Shopee Plus ajuda demais a gente pesquisar mercado, ver quanto que as pessoas estão vendendo, quanto que elas estão ganhando. Então é bem legal. Tá? Então o selinho seria esse aqui, ó. Indicado, tá? Veja que ele dá realmente um destaque ao seu anúncio. Além disso, certamente o algoritmo posiciona também os seus anúncios na busca mais em cima, né? Posiciona melhor. Então a chance de você vender também é maior por causa disso, apesar dele não estar citando aqui. Mas isso funciona desse jeito em todos os marketplaces, né? Seria similar ao mercado líder, né? Do mercado livre. E um filtro dedicado, né? Melhora a visibilidade de suas listas de produtos com um filtro de pesquisa exclusivo para vendedores indicados, que seria esse filtro aqui, ó. Tipo de loja, tá vendo? Indicado ou oficial. Tá? Então seria esse filtro aqui. Aí o Shope Plus também pegando as informações, igual eu falei. Tá vendo? É como eu fiz o filtro, agora só mostra quem é vendedor indicado. Tá vendo? Beleza. Voltando lá. Então quais são os requisitos? Vou mostrar como é hoje o que mudou. Primeiro, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então tem que ter CNPJ, já era assim. E se não fosse, com certeza agora ia estar mudando, porque está tendo vários movimentos da Shope para diminuir a quantidade de CPF, né? E deixar uma plataforma mais legal, vamos dizer assim, né? No sentido jurídico mesmo. Então você tem que ter CNPJ e tem que estar no programa de frete grátis extra, que é aquele programa que você, ao invés de pagar comissão de 12%, você paga 18%. Tá? Isso aqui já era assim, não mudou. Aqui eu vou até mostrar para vocês o meu painel. Tá? Então como é hoje, né? Você vê que já tinha que ter esses dois, que é o programa de frete grátis extra e cadastro do CNPJ. Aqui, se você quiser ver como é que está o seu, você vai vir aqui, ó, em Crescimento, Vendedor Indicado, para você entrar nessa tela aqui e ver. E aí vai ter a meta, vai ter o que você tem na sua loja e qual o status. Então vamos lá, próximo. Tempo de loja ativa maior que 90 dias. Isso aqui não mudou, tá? Pedidos mínimos nos últimos 30 dias. Maior ou igual a 30. Isso aqui mudou, porque antes, você pode ver aqui, que ainda não está atualizado aqui, né? Porque ainda não deu a data que vai mudar. Antes era maior ou igual a 15, né? Então dobrou aí a quantidade de pedidos mínimos por dia. Então você tem que ter média de pelo menos um pedido por dia. Avaliação da loja maior ou igual a 4,5. Também isso aqui mudou bastante. Era 3,5. Então você vai ter que ter uma avaliação bem melhor, né? Nós estamos com 4,89. Então aqui a gente, por exemplo, continuaria nesse programa, né? É bom lembrar que falta um mês ainda para mudar. Então quem não estiver aqui nos requisitos, trabalhe direitinho para que consiga atingir os próximos requisitos para você vir vendedor indicado, que realmente faz bastante diferença na plataforma. Taxa de resposta no chat. A partir de 7 de fevereiro vai ser maior ou igual a 60% e hoje é maior ou igual a 50, né? Nós estamos aqui com 74,65. Então nesse caso também nós manteríamos a nossa medalha de vendedor indicado. Compradores únicos, últimos 30 dias. Maior ou igual a 10, tá? Aqui era maior ou igual a 5, tá? Então isso aqui também dobrou, né? A exigência. Pontos de penalidade. Isso aqui é importante. Menor ou igual a 2. Ele está... Era menor ou igual a 5. Então isso aqui diminuiu bastante. Nós estamos com 2, tá? E por que a gente está com ponto de penalidade? Vou deixar o vídeo aí na descrição também porque a gente estava com anúncios iguais em duas contas. Uma conta CNPJ e uma conta CPF. E ele foi lá e bloqueou nossos anúncios por ter anúncios iguais mesmo em contas diferentes, tá? Vou deixar o vídeo explicando tudo o que aconteceu aí. E nós recebemos por causa de 2 pontos de penalidade. Nós estamos no limite aqui, tá? Seria 2. 2 em medida passam. Menor ou igual a 2. Então por enquanto a gente está passando. Então eu, no meu caso, para a próxima semana, né? Se já estivesse valendo, eu estaria mantendo a minha medalha de vendedor indicado. Tá? É que ele fala muito para se mudar. Ele está fazendo bastante pressão aí para a galera mudar de CPF para CNPJ. Beleza? Aqui ele dando algumas sugestões, né? Para que você tenha um bom desempenho. Isso aqui vale para todos os marketplaces. Então acho que eu vou ler aqui porque é legal. Então taxa de resposta no chat. Seja rápido e responsivo. Certifique-se que as perguntas do comprador sejam respondidas até 12 horas. Então aquela taxa de resposta que eu mostrei lá de 100%, você tem que responder tudo que for perguntado. Se a pessoa responder assim, obrigado, você responde de nada. Se ela te mandar um joinha, você manda outro joinha de volta. Você tem que ser o último sempre a responder. E no máximo 12 horas de prazo para que você responda, né? Aqui está até falando. Seja sempre o último a responder no chat. Tá, galera? Eu indico que isso aqui é resposta no chat. Boa pergunta no Mercado Livre. Quanto antes você responder, maior a chance de conversão. Você tem que pegar o que a gente chama de impulso de compra do comprador. Então o cara está aqui. Ele quer comprar. Ele quer comprar agora. Então se você demora para responder, ele repensa. Ah, não. Não vou gastar dinheiro, não. Ah, não. Ele acha outra coisa. Então, assim, respondam. Ah, é 12 horas. Tenta responder em um minuto. Tá? Esteja sempre ligado. Isso vai fazer total diferença nas suas vendas. Tanto aqui quanto no Mercado Livre. Tá? Avaliação da loja. Foram esses atributos e discussões para os detalhados. Claro, para você vender alguma coisa e a pessoa ter certeza do que ela está comprando e depois não reclamar. Certifique-se que os itens estejam embalados e etiquetados adequadamente para entrega. Para não chegar a coisa quebrada, né? Com uma imagem ruim, o que pode te gerar alguma reclamação. Taxa de envio atrasado. Verifique se a estação de embalagem está equipada com as ferramentas e materiais de base para um processo de embalagem ideal. Blá, blá, blá. Classifique os pedidos pendentes para o dado de envio e priorizando o cumprimento dos pedidos de acordo. Tá? Aqui nós temos um grande problema, porque também vou deixar outro vídeo na descrição aí, que a galera está tendo bastante problema com as transportadoras da Shopping, em especial com a Sequoia, né? Então pode ser que você perca a reputação, não por sua culpa, você faz tudo certo, mas a Sequoia cague na sua reputação, desculpa o palavreado, mas pode acontecer isso e infelizmente é complicado e você não vai conseguir participar do programa. Taxa de não cumprimento. Os estoques devem ser gerenciados e autorizados regularmente, isso aqui em todos os marketplaces. Pelo amor de Deus, gente, controle o seu estoque, tenha um RP, né? Vou deixar mais um na descrição, o RP Bling, a gente falando como funciona, temos cupom de desconto, hashtag, no canal 04, para que você precisa de ter o seu estoque certo. Se você vender coisa que você não tem, você vai ter bastante problema. Aqui na Shopping vai te atrapalhar, no Mercado Livre então é pior. No Mercado Livre hoje se você perde o termômetro, né? Se o seu termômetro sai do verde e vai para o vermelho ou para o amarelo, você simplesmente hoje em dia, você para de vender, tá? Garanto que os produtos reflitam apenas os estoques físicos, que é o que eu estava falando, do RP, então o RP é fundamental para isso. Tenha uma equipe que consiga absorver as demandas da sua loja, tá? Verifique se você está no programa de vendedores indicados, é o que eu mostrei para vocês. Vai lá em Crescimento, Vendedor Indicado e você vai monitorar o seu progresso. Beleza, pessoal? Deu para entender? Eu espero que sim, se tiverem dúvidas, não deixe de usar aí o campo das perguntas, que eu pessoalmente respondo todo mundo na medida do possível, quando não é pergunta demais. Mas enfim, às vezes até demoro, mas respondo todo mundo, a maioria respondo no mesmo dia, tá? Eu gosto muito de interagir com vocês, ouvir a opinião de vocês, então deixe sua opinião. O que vocês acham? Eu acho que a mudança vai ser boa para quem trabalha bem e se diferenciar. E você, o que você acha? Uma boa mudança? Uma péssima mudança? Enfim, quero ouvir sua opinião, tá? Então se gostaram aí, não deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber se vai sair um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho